Um pouquinho, Arthur, deixa eu começar aqui. Estamos aqui na aula de língua portuguesa, né? Estamos na página 11, o nosso aluno Arthur vai ler agora o texto Desmundo, o Brasil do século XVI. Pode começar, Arthur. Chamados de Brasis, os índios são escravizados pelos colonos em suas visitas frequentes à casa de Francisco. O padre acusa que na fazenda dele existem mais de dez Brasis sem receber catequese. Ao final, o padre leva alguns meninos índios para torná-los cristãos, deixando-se no ar a suspeita de que, na verdade, pretendia usá-los como mãos de obra extrava. O filme Desmundo faz uma reconstituição rigorosa do Brasil do século XVI no vestuário, imobiliário, costumes e inclusive na língua. Inteiramente falar do português arcaico, que todo o elenco teve de aprender. O filme traz legenda para ajudar na compreensão. É interessante observar que as falas de índios e escravos não têm tradução, o que permite ao espectador imaginar a pluralidade de línguas existentes na colônia e a dificuldade de comunicação entre os diversos grupos sociais. Artur, você terminou de ler o texto? Sim, agora é outro, não é o mesmo? Tá bom, tudo bem. Olha só, pessoal, o que é interessante aí, que o Arthur falou, né, que essa época, vocês vão pegar, tá, a partir do texto e a partir do filme, presta atenção na atividade, tá bom? Vocês vão relembrar as suas aulas de história e traçar um panorama do cotidiano no Brasil colonial. Quais eram os costumes, quais as tradições, tá? Entre outros aspectos, ok? Então, essa atividade aí, vocês vão fazer em forma assim, ó. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que eu posso pegar para mostrar. Aqui, ó, você vai pegar uma folha, quem não tem folha chamex em casa, essa folha aqui, ó, tá? Quem não tem, vai pegar e pode fazer na folha do caderno, tá? Não tem problema algum, mas quem tiver essa folhinha branca em casa, vai pegar e vai fazer tipo assim, ó, em forma de livrinho, ó. Tá? Ok? Aí você vai pegar duas folhinhas dessa, né, colocar assim uma dentro da outra, grampear aqui do lado, tá? Vai ficar em forma de livrinho, tá bom, pessoal? É uma forma de livrinho, presta atenção aí no trabalho. Aí você vai colocar aqui na frente, né, na capa, variedade linguística, né, você vai colocar o título do trabalho aqui, a variedade linguística, mas você não vai fazer como se fosse um trabalho, assim, com cabeçalho, essas coisas, não. Vai ser como se fosse um livrinho de história, tá? Aí dentro dele, você vai colocar lá, os aspectos lá, né? Aí você vai colocar lá costumes, né? Você vai escrever um pouco. Primeiro você faz uma introdução curtinha ali, né, de umas cinco linhas no máximo, falando sobre esse panorama do Brasil, essas mudanças do Brasil colonial. Aí você vai começar lá, ó. Vocês estão vendo onde eu estou lendo, pessoal, na página 11? Estão me acompanhando lá? Grifem lá de marca texto, lá no finalzinho de Arthur Liu. Aí você vai colocar lá costumes. Então, quais eram os costumes do Brasil lá no século XVI, tá bom? Pode colocar imagens, tá bom? De preferência com imagens. Quem não tiver imagens pra colocar, pode desenhar, tá? É pra ficar uma coisa divertida, com pouca coisa escrita, e mais imagens, coisas assim, bem objetivas. Não é um trabalho longo, não, tá? Aí vocês vão colocar as tradições, como que eram as tradições naquela época, tá? Palavras que eram usadas, ok? Então vai ser isso que vocês vão pesquisar lá. Vocês vão pesquisar os costumes do Brasil colonial, tá? E aí o filme vai ajudar bastante vocês nessa questão aí pra pesquisa e pra desenvolver. É curtinho, tá? No máximo duas folhas. Aqui eu tenho uma, né? Então você vai colocar duas aqui dentro, fazer uma capa. Aí vocês vão perguntar assim pra mim, professora, quando vai entregar esse trabalho? Olha, esse trabalho aqui vai entregar junto com a apostila, tá? Mas preste atenção no que a prof vai falar. Pra não ter esse problema dos trabalhos sumir, né? Vocês vão pegar o trabalho depois que ele estiver pronto e vão clipar ele aqui, ó, na página da apostila. E quando eu for pegar a apostila pra corrigir, ou outro professor, ele já vai ver o trabalho e já vai separar, tá bom? Lembre, meninos, que tem que ter o nome de vocês aqui na contracapa. Aqui na capa você vai colocar a sua variedade linguística, né? Aí você vai colocar peixoto de azevedo, o ano. Aí aqui dentro, nessa outra folha de dentro, você vai colocar o seu nome, tá? A sua turma. Alguém tem dúvida aí em relação ao que eu falei? Respondam lá no chat, lá, se tiverem alguma dúvida. Aí esse trabalho aí, ele vai fazer parte da... Nenhuma. Ok, Eduardo, obrigado por me dar retorno. Vai fazer parte da avaliação de vocês, tá? Da produção textual, tá bom? Eu terminei de corrigir a apostila de vocês domingo. Tá, pessoal? Eu quero dar parabéns pra alguns que responderam na íntegra, se esforçaram, né? Outros, assim, me deixaram muito triste, né? Por deixarem muita coisa sem responder. Eu vi que não responderam porque não assistiram as aulas, né? Que tinham sido dadas. Porque pelas aulas a gente fez correção. Então, era bem tranquilo, né? Mas vamos continuar lá na página 12. Agora eu vou olhar na minha lista, né? Que vocês estão com ela aí. Pode acompanhar a Bruna. Bruna, você pode ler para nós. Página 12. O textinho lá. Desmundo de Ayn Fresno. Posso profitar, hein? O filme retrata, de forma muito clara, o papel subordinado da mulher na sociedade do século XVI. Oribel. É uma órfã da rainha enviada ao Brasil para casar com um dos fidaltos da Terra. A falta de mulheres brancas nos primeiros anos da colonização era um obstáculo para que os colonos mais aquinhonizados garantissem uma descendência legítima e branca. A miscigenação que era o resultado da subjulgação das mulheres indígenas e africanas ao desejo dos senhores, povoava a colônia de um grande número de filhos ilegítimos. Mas a preservação do nome de família e dos seus negócios dependia de filhos legítimos, preferencialmente brancos. Daí a necessidade do envio de mulheres brancas dispostas a desposar homens, os quais pelos critérios vigentes no reino, não eram tão atraentes. O filme retrata um mundo visto da lógica de uma mulher que está subordinada ao mundo masculino e cruel, onde a subordinação e violência perpassam todas as relações. Ok, obrigada, Bruna. Olha só, aquinhoados, né, que tem aí no texto de vocês, significa os homens, né, aqueles nascer bem, tá? Então, aqueles homens que tinham posse, né, de famílias mais bem situadas, então eles tinham que garantir a continuação, né, da família dele. E para isso ele precisava casar-se com mulheres brancas, né, mulheres que não fossem, né, mestiças, né, que não fossem indígenas, africanas, então por isso vinham as mulheres de Portugal, né, destinadas a casar com eles, ok? E para garantir daí essa descendência legítima, tá? Então o filme fala bastante sobre isso, né, o papel, né, da mulher na sociedade do século XVI, tá? Do Brasil colonial. Vocês vão ver esses aspectos também, tá bom? Podem até colocar esse quesito no livrinho de vocês lá. Então vocês vão colocar lá os costumes, as tradições, né, a linguagem, daí vocês vão colocar as palavras da época, e coloque o papel da mulher, né, na sociedade, tá? Que vocês aproveitem que vocês viram o nosso filme, tá bom? Aí nós temos um outro texto agora, Daniela. Dani, você consegue ler? Tá tudo bem? Pode ler para nós um outro texto. Beleza, pode ler então, Dani. Até agora falamos das variedades geográficas, mas as coisas não param por aí. A língua também fica diferente quando é falada por um homem e por uma mulher, por uma criança ou por um adulto, por uma pessoa alfabetizada ou por uma pessoa não alfabetizada, por uma pessoa de classe alta ou por uma pessoa de classe média ou baixa, por um morador da cidade e por um morador do campo, e assim por diante. Temos então, ao lado de variedades geográficas, outros tipos de variedades, de gêneros, socioeconômicas, etárias e de nível de instruções urbanas, rurais, etc. Na verdade, se quiséssemos ser exatas e precisas na hora de dar o nome a uma língua, teríamos de dizer, por exemplo, falando da Vera. Esta é a língua portuguesa falada no Brasil em 2001, na região sudeste, no estado e na cidade de São Paulo. Por uma mulher branca de 21 anos, de classe média, professora primária, cursando universidade, etc. É como se cada um falasse uma língua só sua. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a variedade linguística histórica, que ela muda de acordo com a época, o tempo, a variedade linguística também, de acordo com a questão socioeconômica, cultural, que envolve o estudo, as crianças também. É que nem aquele pessoal da favela, os raps lá, eles têm uma linguagem típica deles, própria. Então, é como se fosse uma linguagem única. Os cursos de letras da universidade têm muitos estudos. Se a gente pesquisar, existem dissertações, de mestrado, artigos científicos que falam sobre essas questões aí, que varia muito de acordo com a instrução que a pessoa tem, se a pessoa é urbana, se é rural, ok? Então, nesse caso aí, a gente leu um trechinho da sociolinguística, essa autora aí, a Eualia, ela fala a língua de Eualia, uma novela sociolinguística. O professor Marcos Bagno, que fez esse estudo, tá? E esse estudo, então, trata dessa linguagem dessa professora de 21 anos, primária, que tinha essa língua, ok? É um livro, então ele está só comentando parte do livro. Vamos agora ao preconceito linguístico, tá? O que nós vamos estudar agora, nesse momento. na minha lista ali, é o Eric. Eric, você consegue ler? Na mesma folha, parece que está passando. Preconceito linguístico? Isso. A desvalorização de determinadas variedades sociais regionais, que se dá por meio de deboches, gozações, ironias, desmerecimentos, etc., gera o que se conhece como preconceito linguístico, que se constitui no ato de inferiorizar indivíduos, grupos ou classes sociais que, em sua linguagem cotidiana, não fazem uso de variedades de prestígio ou normas urbanas de prestígio. Essa atitude, além de ser respeitosa, é inadequada e revela ignorância em relação à própria natureza dinâmica das línguas. O conhecimento da norma padrão deve ser acessível a qualquer indivíduo, mas outros falares não podem ser menos prezados. Afinal, todas as variedades cumprem efetivamente seu papel, que é permitir uma comunicação satisfatória, além de contribuir para a diversidade e a riqueza cultural. Ok. Olha só, vamos grifar aí a parte que fala lá. A desvalorização de determinadas variedades sociais e regionais que se dá por meio de deboches, gozações, ironias e desmerecimentos, né, gera o que se conhece como preconceito linguístico, tá? Então, grifem isso daí. que se constitui no ato de inferiorizar indivíduos, grupos ou classes sociais que, em sua linguagem cotidiana, não fazem uso de variedades de prestígio ou normas urbanas de prestígio. Grifem até aí. Ok? Então, pessoal, a gente observa que o preconceito linguístico é quando você tem alguém que fala diferente, fora das normas e você começa a fazer zoação, né, você começa a fazer piadas, tá, dessa pessoa. Isso é desrespeito. Quando a norma, as normas que não são cultas, quando você escreve o gênero piada, o texto, você tá contando uma piada lá, tá contando uma piada de português, tá, aquilo lá é desrespeito, depende se você tá ofendendo a outra parte, sim, mas se você tá contando a piada como uma forma de entretenimento, não é, tá bom? Então, é isso aí o que é o preconceito linguístico, tá, e ele é as classes sociais, né, a gente tem isso, nós temos também de acordo com a questão cultural, o estudo, tá, é que gera esse tipo de preconceito. Quem de vocês já sofreu algum preconceito linguístico? Tá, eu acho que se você migra de uma região para outra, você corre esse sério risco de sofrer esse tipo de preconceito linguístico, né, eu particularmente já tive situações assim, tá, há muitos e muitos anos atrás, né, no início da minha carreira, inclusive, né, eu fui morar numa região que era diferente, né, da onde eu estava, então, uma forma que eu falava, então, o pessoal gostava muito de fazer imitações, piadinhas, né, e é bem desagradável, tá, o, o, ok, vamos continuar lá, é, página 13, tá, alguém tem dúvida até aqui sobre o que a gente está falando? Hoje vocês estão muito silenciosos, hein, estão até me assustando, tá tudo bem? Tô esperando o retorno aí, estão me ouvindo, tá tudo bem? Tá de boa, o Gustavo me respondeu, e o resto dessa sala? Será que foram tomar café e me deixaram sozinha aí? Quero ouvir todo mundo respondendo lá no chat, tá, vão dando ok ali, Melissa, Alipi, Cauê, beleza. Pessoal, então agora chegou a hora de vocês, tá, é, já que não tiveram dúvidas, que tá tranquilo, como é que é, tá, tá favorável, tá tranquilo, né, vão lá pra página 13 e respondam a atividade lá, tá, relacione os versos a seguir do poema noturno de Belo Horizonte de Mário de Andrade com o conteúdo estudado, tá, então vocês vão ler esse textinho aí e vão fazer uma relação dele com o que nós estudamos, tá, eu vou, deixa eu ver agora quem tá na minha lista lá, é o Gustavo, Gustavo, você pode ler esse textinho para nós? só deixa eu pegar minha pochila, professora, peraí, tava tomando um café, ok, página 13, ah, que importa que os, que importa que os, 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 para o, para, para o aras, que tem os quinteiros reis, vira cinco tostões do rio pro norte, junto formados nesse assombro de Brasil, nome de vegetal. Ok, então nesse texto aí que o Gustavo acabou de ler, a gente percebe o que? Eu vou responder essa junto com vocês, tá, que eu acho ela um pouquinho mais complexa, tá, mas vocês veem que é um poema, né, o que que o eu lírico quer mostrar pra nós aí nesse texto, né, ele quer mostrar os diversos falares regionais, tá, é isso que vocês vão, vão colocar aí, tá bom? Querem que eu coloque lá no, no chat, deixa eu colocar lá o número um, né, então assim, pelo texto que o Gustavo acabou de ler, né, ficou claro lá, tem aqueles que falam mole descansado, aqui os cariocas que arranham os R's na garganta, os capixabas e paroaras que escancaram as vogais, né, e etc, tá bom? Eu vou colocar pra vocês a resposta ali, tem vários meninos ali falando a respeito da internet, né, tudo bem, depois eles assistem, quem não conseguiu se manter na aula, né, então nos versos, o eu lírico, tá, alude a falares ter diversos rediões. Quem assistiu a aula gravada, me responde uma coisa, na aula gravada, vocês conseguem visualizar as respostas, as conversas do chat, ou na aula gravada elas não aparecem? Não, não aparece, Thales? O Thales assistiu várias, né, que teve problema, ficou um pouco... Não mostra o chat, hum, isso é ruim, né, pra quem, depois pra pegar as respostas, tá, então eu vou ler, eu vou colocar no chat e daí depois eu vou ler a resposta completa daí pra ficar gravada, tá? Então, nos versos, o eu lírico alude a falares de diversas regiões do Brasil, ou seja, refere-se à variação, tá bom? Vou continuar a resposta ali. A variação regional, tá? Em outras, em outras palavras, aborda o fato de que, embora sejamos todos brasileiros, pessoas de diferentes regiões do Brasil apresentam diferentes variações de pronúncia lexicais e pronúncias sintáticas, né, então, mesmo que nós sejamos do mesmo país, né, existe os diversos falares de acordo com a região, tá? Então, respondendo ali a resposta completa da questão número 1 da página 13, nos versos, o eu lírico alude a falares de diversas regiões do Brasil, ou seja, refere-se à variação regional, em outras palavras, aborda o fato de que, embora sejamos todos brasileiros, pessoas de diferentes regiões do Brasil apresentam diferentes variações de pronúncia lexical e sintática, né? Nós temos um país muito vasto, né, e diferentes culturas e diferentes falares, ok? A questão número 2, deixa eu ver quem permaneceu ali na aula, né, a questão número 2, o Cauê vai ler pra nós lá a questão número 2, deixa eu só, deixa eu só ver o que os meninos estavam falando aqui, ok, ok, meninos, ok, aqui tá muito barulho, Cauê, você não tá em casa, Cauê, tá na rua? Melissa, consegue ler? vamos ver a explicação do Cauê, porque a casa do Cauê é um silêncio, né? Tô em casa, só que eu assisto na sala, mas você não tá sozinha em casa, Cauê? Muito estranha essa desculpa, viu, Cauê, depois vou verificar certinho isso aí com a sua mãe. Melissa, você consegue ler? Deixa eu ver o que a Melissa me respondeu ali. Consegue? Beleza, Melissa, lê pra profeia, bem curtinha a atividade. Pode ler, Melissa, a profe tá te aguardando. Observe-se a sua seguida canção duas de cinco de Crioulo. Alô, Focalte, você quer saber o que é loucura é ver Rosbem na mão dos boi. Boi. Isso, a partir da linguagem, obrigada, Melissa, a partir da linguagem do eu poético, como ele pode ser caracterizado, tá? Você percebe aí que ela tá usando gíria, não é mesmo? Ela tá usando uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, tá? Não é nada formal quando ela fala lá, né? Alô, Focalte, você quer saber que é uma loucura, né? Então, ela não usa você, ela usa o C, tá? Então, ela usa a questão do boi lá, né? Tá bom? Então, vamos colocar lá a resposta. O eu poético tá? Número dois, só corrigir aqui, o eu poético pode ser caracterizado pela linguagem coloquial que emprega, tá? João Vitor, você que chegou agora, nós estamos na atividade número dois, na página três, tá? O eu poético pode ser caracterizado pela linguagem coloquial que emprega. o uso da gíria, né? O uso da gíria o define como jovem e morador de área urbana. Bom, a referência aos teóricos focaute é um teórico da língua portuguesa, tá? A gente estuda muito ele. E errou isso mostra que é escolarizado, tá? Então, esse eu poético aí, quando ele usa o nome dos dois autores lá, Dos linguísticas, linguistas Foucault e Hobsbaw, ele quer mostrar que ele é uma pessoa que tem cultura, que ele é escolarizado e usa as gírias para falar, é aquilo que a Profundia conversou com vocês, que nós também podemos usar gírias, podemos falar de forma bem coloquial, desde que a gente observe o ambiente que você está e com quem você está falando, né? A gente comentou outro dia, você não vai chegar lá diante de um juiz e vai falar gírias, você não vai chegar diante do diretor da escola falando gírias, né? chegar perto, né? Que nem algumas gírias que vocês falam, até nós, pais, não achamos legal, né? Então, tem essas coisas também, tá? Entre vocês, vocês têm uma linguagem, né? e depende com quem vocês estão falando e o ambiente que estão, vocês têm outra linguagem, ok? Tem que cuidar muito isso, porque eu vejo que há vícios, tá? Inclusive nos trabalhos, né? Em vez de escrever você, daí já escreve só lá o VC, tá? São várias situações assim, eu observo isso corrigindo as apostilas, eu observei corrigindo também os textos, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando eu fui escolarizada, né? Vamos dizer assim, né? Que eu estudei, não se tinha esse número tão grande de gírias, de palavras diferentes, né? De abreviações, não existia essa linguagem virtual, né? Das redes sociais, então, eu não tenho tantos vícios, daí não quer dizer que eu escrevo tudo certinho, tá? Mas quer dizer que eu tenho menos dificuldade pra escrever do que essa geração nova. Vocês compreendem isso? Ok, então, agora nós vamos pra questão letra P da número 2, né? Lá diz assim, o uso do pronome C provoca qual é feito de sentido, né? Ó, o uso do pronome C lá em vez de você tá mostrando que é uma questão contemporânea, né? É novo, é atual, tá? O uso do pronome ele é informal, né? E é de uma variedade histórica, tá bom? Por quê? Antigamente usava o quê? Voz mecer, né? Depois são vários, né? A gente estudou lá como que foi mudando essa questão do você, tá? Então, vocês vão colocar lá na letra B, tá? O uso do pronome o uso contemporâneo do pronome o uso contemporâneo e informal do pronome você em sua variedade histórica C, né? Estabelece o efeito de proximidade entre o eu lírico e o interlocutor Ok? Então, quando você usa uma linguagem mais descolada, vamos dizer assim, você tá querendo o quê? Se aproximar, tá? Quando alguém mais velho chega perto dos mais jovens e daí ele começa a tentar falar assim, né? do jeito que vocês falam, tá querendo o quê? Criar uma intimidade, querendo ser amigo, tá? Nesse sentido aí, ok? Agora, vocês vão observar o anúncio aí, o anúncio da Bombril, nós já falamos bastante sobre ele, inclusive, como nós falamos sobre a intertextualidade, né? Como o texto e a imagem se relacionam, tá bom? Então, tentem pensar aí um pouquinho nessa questão, eu vou fazer a chamada de vocês enquanto vocês pensam um pouquinho aí nessa questão. Pessoal, o pessoal que teve dificuldade com a internet, eu vou considerar hoje que entraram, né? E tiveram dificuldade, tá? Em se manter e aí vocês me falam se eles não estão presentes, mas que eles entraram, vocês confirmam pra mim, tá? Quando eu fizer a chamada. É, o Alif, hoje é 23, né? Então, nós temos o Alif, o Alisson, ele não conseguiu mesmo, ele tava sem, a Ana Júlia entrou, o Arthur continua com a gente, a Bruna, a Tani, o Eric, a Stephanie não conseguiu, ela também avisou lá, a mãe dela. A Gabriela, a Gabriela entrou hoje, pessoal? Ou ela comentou alguma coisa? Quem pode me dar notícias da Gabriela aí? Não, não entrou, né? Ok, obrigada, Bruna. A Gisele também não entrou, né, Bruna? Gustavo, ok, tá aí, o Johnny entrou, João Vitor, João Vitor entrou ali, acho que não. Maria Eduarda também entrou e teve problemas, Matheus, a Laísa também não entrou hoje. A Matheus, a Melissa, a Natielle também não entrou hoje, né, pessoal? Cauê tá aí, Tainara, ela entrou e teve problemas, o Tales, o Vitor Gabriel entrou hoje? O Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel de Paula, né, ele tá na aula, ok, Vitória, tá, e o Daniel não, o Vitória também entrou e teve problemas. Beleza, pessoal, vamos então responder a questão lá, né, como o texto e a imagem se relacionam? Vocês podem observar que essa propaganda, né, ela foi criada quando a Bondril, né, essa marca, completou 100 anos, tá? Então, 100 anos da imigração japonesa para o Brasil. Então, eles fizeram a propaganda em comemoração a isso, tá? Assim, a maquiagem do ator lá, né, e o figurino dele, deixa caracterizado essa questão da geisha, né, uma figura da cultura japonesa bastante conhecida, tá? E a palavra bom, lá, o alongamento lá no bom, né, é o uso da expressão, né, no texto do rodapé, tá embaixo, lá, bem pequenininha, não sei se vocês conseguem visualizar, constitui estereótipos de expressões associadas aos imigrantes, tá? Só um pouquinho. Deixa eu só responder o Pedro aqui. É chutante, com as tampinhas. Então, ok, sem dúvida. Ok, então vamos colocar a resposta lá pra vocês, tá? Número 3, então a propaganda foi produzida em ocasião da comemoração dos 100 anos de imigração japonesa para o Brasil. ok? E aí, continuando a resposta, assim, a maquiagem do ator Carlos Moreno. Ainda existe essa propaganda da Bombril? Nunca mais eu vi. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vocês estão copiando as respostas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, Vamos lá. 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 Identidade, tá? Nossa. Então, você percebe que a pessoa, se a pessoa é americana, né? É só, né? Japonês, só pelo falar dela, né? A oralidade dela, ok? Então, ela é a identidade de um indivíduo. Você percebe se a pessoa é do sul, se a pessoa é carioca, né? Pela língua dela, tá? Pela expressão dela, tá? Você identifica a que grupo ela pertence, né? Pelo falar dela, a nação, certo? Então, a língua, ela é muito, muito importante, certo? Então, vamos colocar a letra B. Vou escrever, porque tem alguém que não está conseguindo escutar, né? Então, o professor vai colocar lá. A língua é... É sempre um fator de identidade de um indivíduo. Deu um grupo de uma nação Por esse e outros motivos Nenhuma variedade deve ser desvalorizada. Certo? É isso aí, tá bom? Copiem aí a letra B. E na letra C diz É possível se falar em preconceito nessa peça publicitária? Às vezes, né? Às vezes, quer dizer que ele está fazendo uma chacota, né? Com o intuito de... Outras... Ele está querendo homenagear a cultura japonesa lá também, tá bom? Reverenciar os 100 anos, né? Que o japonês está no Brasil, tá? Então, depende do olhar, ok? Vou colocar a letra... Imagem... Lançando... Cultura japonesa... Quando você faz imitação das pessoas, né? Depende da sua intenção... Aí você... Deixa eu só corrigir aqui que... Depende da intenção... Aí você está, sim, fazendo o deboche, tá? Depende da intenção... Às vezes, você só está querendo homenagear, realmente. Depende da intenção... Isso seria ótimo... Eu tive que refazer aqui, porque tem um erro de situação. Depende da intenção... E aí? Depende da intenção... Depende da intenção! Depende da telão... Depende da bizi... Depende da preparação! Depende da máquina! Depende da��? Depende da máquina! Depende da menina... Depende da técnica! Amém. Então, aí na letra C, o texto e a imagem, né, ele lança a mão de estereótipos da cultura japonesa, muitas vezes usados para fazer chacota dessas pessoas, porém, nesse caso aí da propaganda, essa atitude não é evidenciada, né, o intuito do anúncio é reverenciar os 100 anos da imigração japonesa para o Brasil. Ok, pessoal? Por hoje é só na nossa aula, certo? O trabalhinho de vocês lá, não esqueçam das variedades linguísticas, tá? À medida que forem fazendo, podem mandar foto lá para mim, lá no TV, né, para me observar, tá? Não esqueçam disso, tá bem? E aí na outra aula nossa, nós vamos então fazer as atividades, né, da página, nós vamos corrigir, tá? Vocês vão responder a aplicação do conhecimento aí. Eu preciso que vocês leiam e respondam para a gente corrigir, tá? Na aula que vem, eu vou usar a dinâmica de chamar um por um para responder as atividades, tá? Certo? Alguém tem alguma dúvida até aí? Coloquem ok lá, se tá tudo bem, que daí a prof vai encerrar a nossa aula. Tranquilo, Gustavo? Ok, de Paula. Então é para responder a aplicação do conhecimento lá, tá? Eu vou colocar o aviso lá no grupo, né? Responder. Atividade. Podem saindo, tá? Quem terminar aí, tá legal? Beijo para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra então na outra aula, ok? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.